Fala Ninja! Beleza! Bem-vindo ao curso Proteus Era Ninja, seu Clube da FPV. Vamos a mais uma dica de Ninja. Hoje nós vamos falar sobre como ratear um centro de curso no documento de entrada. Mas para que serve isso, Rogério? Um exemplo, você tem um vale-infeição, um vale-transporte, você quer ratear entre fábrica, você quer ratear entre departamento comercial, isso é muito importante para você poder fazer o rateio. Você pode fazer o rateio online e o rateio offline. Então nós vamos vir aqui em compras ou documento de entrada. Vou incluir um documento de entrada na minha matriz mesmo. Vou fazer um documento de entrada normal, vou só colocar uma informação. Um documento de uma série. O fornecedor meu, o fornecedor teste. Pode ser um documento de NFI mesmo. Vou colocar um produto. Imagina que você quer ratear um produto aqui. Geralmente é serviço que você vai ratear. Então, digamos que você quer ratear essa entrada desse pendrive, você quer colocar em centros de custos diferentes para a sua computadoria. Vou controlar isso daqui. Vou colocar R$10, R$10, R$10. Uma dica de ninja também. Está vendo o campo rateio? Ele está bem longe. Você pode até mudar ele de posição depois. Eu coloco sim. Quando eu coloco sim, ele vai abrir minha tela. Você vê que é a tabela SD. É para você ratear seu centro de custos. Mas você vai colocar o centro de custos que você tiver aqui. Aí ele vai trazer a conta contábil, item contábil e classe valor. Aqui é o seguinte. Quem faz toda essa classificação antes é a controladoria ou o departamento fiscal. Ele vai carimbar. Lembra que antes carimbava. Fazer as informações na nota fiscal. Só para a pessoa lançar. Ok? Então, aqui você vai colocar o centro de custos que você tiver. Tem um centro de custos de produção, por exemplo. Eu não vou ratear porque eu só tenho um centro de custos de produção. Eu poderia ter um centro de custos de produção. E várias contas contábeis diferentes dentro do meu centro de custos de produção. Aí você vai ratear. Vai lançar as informações aqui. Tem que dar 100% do valor do rateio. Você vai salvar. Se você não tiver. Se tiver um rateio pré-configurado. Você só clica aqui. E vai trazer o seu rateio pré-configurado. Que é o rateio que realmente já tem a configuração. Um exemplo. Conta de energia já é definido pela empresa. Já tudo rateado certinho. Ok? Até mais!